Youtube Poupe.br Porra Que que cê tá fazendo aqui? Não se lembra que ontem o seu amigo me deu pra assistir o jogo Higiênicos Churros da Dona Florinda Pra mim lá fora? Ah sim, lembro, claro. Mas não podia ter esperado até a hora do jogo. Mas eu acho que já começou, já são quase Maia Noite Hora a hora, e desde quando tem jogo de futebol? Maia Noite É que a partida não vai ser aqui no nosso país, vai ser na Ontem... Digamon Eu não tô nem aí Iiiiis É que na escola só estamos ensinando os países bunda Éticos Chocolates Iiiis Isso é a primeira coisa que deviam ensinar, a prenunciação Não posso ver a TV? Não Ah então por que que me convidou, puxa? Mas bora ligá-la, hein? Afinal, ainda falta muito pra hora do jogo? Não, porque está anunciado pras dez Mil Ah é, anunciado Chaves O futebol de hoje, hein? Diabo É E por que não me chamou, tonto? O mo-tom-ma-xime-ne-do-bi Pois é, o pé Por que não liga a TV, hein? Bom, eu já liguei Eu não sei ver nada Mas como não? Como? Como? O que foi? O que foi? O que houve? Não funciona? Não fununcia? Não E ainda tô na terceira Alemanha Mas que droga Então não dá pra ver a partida? Não tá vendo? Hum... Mas que porcaria Que porra E tinha que me acontecer logo agora que tem um jogo Joruinhos É o que acontece por andar comprando porcaria Dois real A polícia está aí fora A polícia está aí fora A polícia está aí fora